Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o João, no canal JP Games Hoje eu vou jogar o jogo de Street Fighter V Arcade Edition Hoje eu vou zerar com Bison, com Nekali e com Fang Vamos lá galera! Fala 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 galera! Fala! Fala galera! 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 Fala word... The cartel is infamous for kidnapping children. They train them. And use them as assassins who... Hmm... today, they've come in order to show their vassalah. What ugly poison! Is that guy really supposed to be the new Fong of Nagui? Shift! Keep it down... Despite his look... I've heard his skill... His attack is definitely the most potent ever seen... Even if he only grazes you The poison hand wen was by using the natural poison produced within his children. They develop immunity through controlled exposure. Eles morreram e morreram e morreram e morreram, que é por isso que eu estou aqui. Grande Lord Bison, você permitiu que o grupo Noguhao se tornassem parte de... ... como proof da nossa loyatória. Você é... Foi isso que você conseguiu? O que? Isso é impossível! O que poder poderia resistir? Minha poissão não seria possível! Eu sei que o meu destrói não será muito mais tempo antes que o poissão funciona. Agora adorarei seu trago. Eu não vou. Eu vou sobreviver isso! Eu vou permanecer no lado que matou, não é matou! Eu não posso dar pra você! Aisora! Atrás! Atrás! Aisora! 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 Por que? Isso pode... Estou cando, seu poissão não funciona para mim. Isso não pode ser! Eu lhe dei tantos descobertos! O tempo já passou! Não! Não importa agora! Por favor, me desculpe! Desde agora, eu estou eternamente sua... Eu não tenho necessidade! O que? Em Xadolu, apenas aqueles que vão... Você veio contra o meu poder. E sua força é a única razão. Isso? Se você quiser vida em Xadolu, mostre-me. Ah! Olha! Para ele, meu poissão foi apenas como um... Aisora! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não há ainda! Há eles estão! Aaaaah! Aaaaah! É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E você é... O que é isso? O que é isso? Não há ainda! O que é isso? O que é isso? Deixa o milho! O que é isso? Estou eliminando, O que é isso? Por que isso não pode? Estou loucura, seu sangue não funciona para mim. Por favor, me desculpe. Por agora. Eu não tenho necessidade. O que? Em Shadow Lua, apenas você veio contra minha poder. E se você quer uma vida em Shadow Lua, o que é isso? Sim, eu estou orgulho de te dizer que todos os sete PSAs estão aqui. Justo para o nosso A.S. e D.A.L.S. estão chegando. Estamos tão perto, tão perto de terminar. Com tudo em place, o mundo será fechado em medo e eles vão... Um plan para conquistar o mundo? Como eu pensava, parece que era o motivo por que eu não pensava. Ele me viu. Eles não têm uma maneira de parar isso. Soon, tudo vai chegar a um fim. E aí Vou ficando por aqui Não deixe de se inscrever no meu canal E deixar aquele like Até o próximo vídeo, valeu Até o próximo vídeo